Estamos ao vivo, eu acho. Será? Vamos ver aqui. Eu acho que sim. Estamos ao vivo. Vamos ver aqui os comentários para ver se já tem gente vendo. Muito bem, boa noite. Boa noite. Nesse início de ano, eu queria já fazer aqui uma checagem, se você está me escutando bem, se o áudio está adequado, se o vídeo está certo. Eu acho que no início ele começou dando umas picotadinhas. Agora eu acho que já deve estar ok, pelo que eu estou vendo aqui. Travando imagem, vamos ver. Vamos ver aqui se eu resolvo isso já. Deixa eu ver aqui. Aqui é o seguinte, eu moro em Brasília, vocês não sabem como é, mas Brasília tem um problema sério de internet. A internet não chega em todo lugar. Mas eu acho que agora, pelo que eu estou vendo aqui, tem condições de transmissão. Ficou bom. Escutando bem. Estou achando que o upload está devagar. Estamos com um problema de upload aqui. Vamos trocar de rede. Vamos lá. Acho que é sempre assim, né? Acho que agora trocou de rede. Vamos ver o que vira aqui. testar de novo. Melhorou aqui o download. Olha, pessoal, para vocês terem uma ideia, assim, é... Acho que melhorou agora, pelo menos. Estou aqui com quase 2 megabits. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Mais de um pouquinho quadriculada. É o upload. Deixa eu ver com a Natália se agora está melhorando. E aí, Natália, me diga aqui. Melhorou ou piorou? Para onde foi? Eu posso... É que o ruim é se eu reiniciar o Molder, aí vai demorar um pouco mais. Eu saio daqui. Vamos ver. Bom, se está ruim ou igual, só tem um caminho. Eu vou ter que reiniciar esse Molder. Deixa eu ver aqui, pessoal. Só um minutinho. Vamos tentar no 4G também. É uma opção. Vou compartilhar aqui. E aí Acho que agora vai. Está indo lá. Acho que agora funcionou. Pronto. Acho que agora foi. Está dando 6 aqui de upload. Então, dá para a gente sustentar essa transmissão. Muito bem. Ficou bom, né? Agora ficou bom. Eu vou aproveitar. Pronto. Resolvido. Melhor. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite. A gente vai começar aqui uma live de hoje para falar sobre campanha de vereador. Então, agora o vídeo já está melhor. O áudio está bem. Vocês estão me escutando bem. Então, melhorou para todo mundo. Vamos dar aqui os boas-noites. Boa noite, Alex Simplício. Solon Rubem. Letícia Caldeira, que é aluna nossa também. Melissa Camilo. Clóvis. Tiago Turini. Reinaldo Braga. Denise Tibis de Lima. Muito bem. Luiz Felipe Martins. Brás Barbosa. Lucas Tiné. Onde o pessoal está chegando? O Everton Tavares. Leonardo Alegre. Leonardo Alegre também é aluno nosso já. Yuri Castro, que deu aqui a dica do uso celular e roteio. Foi isso que eu fiz, Yuri. Foi exatamente isso que eu fiz. Aí ele falou, não tem 5G. Não tem 5G não, rapaz. Aqui, assim, eu moro no Park Away. Aqui é muito difícil. Wesley já quer saber se vai ficar salvo no canal. Vai ficar. O Luiz Felipe já disse que melhorou. Zaca. Está tudo bem. Olha só, o Guilherme Moraes resolveu estudar, hein, seu Guilherme? Muito bem. Parabéns. O Guilherme trabalhou com a gente lá em Roraima. Então, está lá. Max Soares, que também trabalhou conosco. Max é um editorzaço de vídeo. Então, assim, boa noite. Bom, agora estou vendo que está todo mundo aqui. Acho que está a Inara também. Eu vi ela aqui em algum lugar. Está por aqui também. A Inara está lá. Ótimo. Pessoal de Santa Catarina em Pesa. É, o João Paulo Borges, que é mestre de WhatsApp, também está aqui na audiência. Muito bem, pessoal. Hoje é dia da gente falar de algo que parece muito distante, mas que não está tão distante assim, que é a campanha de vereador. No Brasil, a maior parte das campanhas são campanhas de vereança. Você tem mais de 5.500 municípios. Todo município tem campanha de vereador. O que dá algo aproximadamente de 400 mil candidatos. Então, sim. É a eleição mais disputada que tem. Para você fazer um parâmetro, quando a gente fala de uma campanha de deputado, você não tem 40 mil candidatos. Então, são 40 mil para algumas vagas e aí você tem 400 mil candidatos. A gente costuma falar que eleição de vereador é a eleição mais difícil que tem, porque quase todo mundo tem alguém na família que quer ser vereador. A exceção do Distrito Federal, que não tem... Como o Distrito Federal não tem... Brasília não tem uma Câmara de Vereadores. Todo o restante, toda a família tem um candidato a vereador. E isso faz com que a gente tenha que se preparar um pouquinho diferente. Em 2020, foi 2020, eu montei um curso chamado Eu Vereador. E o curso foi muito bem. Foi mais de 13 mil inscrições. E a gente fez uma pesquisa para saber a quantidade de eleitos. Um quarto de quem assistiu Eu Vereador, aliás, quem se inscreveu, né? Porque eu não posso garantir que assistiu. Um quarto de quem assistiu Eu Vereador venceu. Ou seja, tem mais de 2 mil vereadores eleitos usando aquilo que a gente ensinou no Eu Vereador. Eu dou aula para a MBA, dou aula para cursos especiais, dou aula para cursos sob demanda e também dou aula para candidatos que têm poucos recursos. Então, a gente está falando aqui de campanha que não é como a campanha de deputado federal, que você tem um time grande ali a seu dispor. A campanha de vereador costuma ser franciscana, entendeu? Salvo uma ou outra um pouquinho mais abastada, as campanhas de vereador são franciscanas. E os candidatos, muitas vezes, não têm ideia do que vai acontecer. Quando eu fiz, em 2020, o Eu Vereador, eu vi que, pô, legal, fiz, ótimo. Os vereadores não tinham, eu acho, um curso formatado para eles, para quem ia passar pelo processo eleitoral. Mas eu lancei ele com poucos meses do processo eleitoral, ainda que em 2020 a gente teve a eleição atrasada. Eu não sei se você está lembrado, se vocês lembram, mas em 2020 foi o ano da pandemia. Então, a eleição foi dia 15 de novembro, se eu não me engano. Foi por causa da pandemia, a gente atrasou, atrasou, ficou um abrigo. Os candidatos queriam fazer uma outra, queriam empurrar essa eleição para frente. Então, no fim das contas, foi uma eleição difícil, porque ficou um clima que as pessoas não sabiam se elas iam ter eleição ou não. Então, muita coisa meio que ficou para trás. E aí as pessoas não se prepararam. Para 2024, eu estou um pouquinho adiantado, porque eu vejo que faltou isso em 2020. Então, a gente vai começar a falar de campanha de vereador agora. Aqui, o bom é isso. Daqui tem coisa que ninguém copia. Chamado-se depoimento das pessoas reais. Que é a Lenilson falando que ela fez o curso e o vereador dela venceu. Não, é impressionante. Aí o Antônio Marmo comprou o curso, mas acabou não saindo o candidato. Olha só, que coisa. Então, agora você saia. Você viu a chance de vitória. Bom, agora está falando que a transmissão está sensacional. Então, maravilha. Está tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, que eu já devo abrir. Está ótimo. Bom, antes da gente prosseguir, eu quero pedir só uma pequena gentileza a você que está assistindo. Eu gostaria que você fizesse uma gentileza de encaminhar o link dessa transmissão para as pessoas que você conhece. Você pode também colocar o link da transmissão nos seus stories do Instagram. Então, faz essa gentileza para mim, porque nós vamos falar hoje de um tema importante, que são as cinco coisas que você deveria estar fazendo já para a campanha de vereança. Que você tem que fazer agora, já na sua pré-campanha. E aí, eu gostaria de, sim, cara, eu vou deixar a live gravada, claro, mas é bom. Eu vou falar aqui, então pode surgir alguma dúvida e aí quem está ao vivo tem a preferência de mandar pergunta e eu respondo ao vivo. Então, por gentileza, se eu puder pedir alguma coisa a cada um de vocês, é enviar esse link de transmissão nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Ou mande aí para os seus amigos e até... Não, inimigo não, porque as dicas daqui serão boas. Economize para os inimigos. E nesse caso, preciso te falar, né, já começar. O seu maior inimigo numa campanha de vereador, depois de você, se não fizer as coisas, deve fazer, é o seu colega de chapa. Então, pense bem. Muito bem. Então, seguindo aqui, inclusive, o comentário do Rômulo, nós vamos para o conteúdo. Porque é isso que faz. Teve mais gente que fez o curso. Primeira campanha ficou suplente. Muito bem. E ainda, três vereadores ganharam as eleições obtendo menos votos. Ou seja, ali foi um programa mais de legenda. Você conseguiu, mas é interessante. Bom, vamos falar de conteúdo. Deixa eu chamar aqui minha tela grande também. Então, a live de hoje, ela fala sobre cinco coisas que você deve fazer imediatamente na sua pré-campanha de vereador. Ó, melhor momento, hein? Muito bem. Volta para mim. O David quer saber. Esse curso é somente para a pré-campanha? Sim, David. É que, na verdade, agora a gente não está falando de curso. Agora, essa live não é para falar do novo vereador. Essa live, ela é para falar dessas cinco coisas. Porque eu sei que as pessoas, quando você começa errado, é muito difícil você acertar depois. Então, vamos falar das cinco coisas. Eu separei aqui nas minhas anotações. A primeira delas. Antes de você pensar em se candidatar, de escolher partido, de escolher pleito, de escolher região, antes de tudo isso. Ou seja, o que você deve fazer agora é estudar a composição da Câmara de Vereadores da sua cidade. Então, você vai pegar a Câmara de Vereadores, vai pegar quem está no cargo, vai ver como é que essas pessoas obtiveram votos. O que você tem que prestar atenção? Claro, você vai olhar as redes sociais para ver se elas estão sendo atualizadas. Você vai ver se eles têm um WhatsApp de contato com a população. Mas, além disso, o que você tem que prestar atenção? Primeiro lugar, de onde saíram os votos dessas pessoas? As regiões. Então, você pega o mapa da cidade. Você pega, isso não é difícil arrumar, a votação por urna. Então, você tem lá ou urna ou distrito. Cada lugar, às vezes, é uma cidade pequena. É um pouquinho mais difícil. Mas tem isso também. Tenta identificar de onde saíram os votos de cada vereador. Por quê? O que você tem que fazer com isso? Primeiro lugar, hein? Você tem que identificar. Você pega o mapa da cidade. Faz ali um tracejado. Identifica, mais ou menos, a quantidade de moradores que tem em cada região e a quantidade de votos que foram para um vereador. É um trabalho. Eu não falei que ia ser fácil. Quando você faz isso, você está buscando entender se existe um vereador ou mais vereadores que tem votos cristalizados em uma região. Ou se tem votos esparramados na cidade. Porque, às vezes, o que acontece? Tem um vereador que ele tem voto, sei lá, na zona leste da cidade. Os votos dele se concentram ali. Aí tem outro que pegou a zona norte. Tem outro que pegou a zona sul. Tem outro que tem voto no centro. O camarada tem voto espalhado. Para que você está fazendo isso? Para você entender com quem você vai brigar. Então, assim, se na tua região tem um camarada que tem voto cristalizado, ou seja, ele está condensado ali, o que esse cara fez de bom para ter esse voto? Ele vem de uma família política? Ele vem de uma instituição social? Ele presta serviço para a comunidade? Ele vem da reputação de ser um servidor público? Então, o que você tem que entender é, da onde vem o voto dos caras que estão lá eleitos? Importantíssimo isso. Quem já sabia disso? Tem alguém daqui que já fazia essas coisas? Já tinha ideia? Que a primeira coisa que tinha que fazer é identificar o ambiente de votação, sabendo onde cada vereador conseguiu o voto? Porque, assim, são coisas que não são óbvias. Aqui o Reinaldo está falando que tem um link do TSE que tem tudo. Basta colocar o filtro de acordo com o município. Ele vai ver ali de colocar o link. Então, quando você faz isso, você diminui a tua chance de erro. Poxa, tem um vereador que está em uma região, tem 10 mil eleitores. O camarada pegou 3 mil eleitores? Cara, para você tirar votinho dali vai ser difícil, hein? Um vereador pegou 30% dos eleitores? Puxado. Puxado demais. Então, aí você fala, não, essa região já não é a minha prioridade. Eu vou para a região 2. Então, você identifica, tenta identificar o porquê que ele teve voto. Geralmente, a coisa mais certa de um candidato à vereança é ele ter proximidade com uma região. Essa é a coisa mais certa. É o cara que conhece a rua, conhece o... Ele conhece a diretora da escola municipal. Ele conhece os pontos que tem ali de alagamento. Ele sabe tudo. Então, quando você tem uma figura dessa que é regional, ele costuma ter voto centralizado. Aí você fala, nossa, Vitorino, mas aqui na minha região tem um camarada que teve voto, mas nunca pisou aqui. Opa! Aí tem. Ele nunca pisou lá, ou pisa pouco e teve voto. O que aconteceu, então? Não foi a fábrica de voto. Ele provavelmente identificou uma liderança regional da qual ele pagou ou ele ganhou com a sua beleza e charme indefectível. Eu acho que ele pagou, provavelmente. Mas, é claro, todo o charme dele pode ter convencido uma liderança de um lugar que ele nunca pisou lá a condicionar voto a ele. Então, você deve procurar, nessas regiões que você vai trabalhar, as lideranças. Aí fala assim, mas, Vitorino, eu quero ter voto na cidade toda. Você quer ter voto na cidade toda? Toda? Quer mesmo? Pode preparar o cofrinho. Porque, como é que funciona isso? Quando você vai para um processo eleitoral, quanto maior a sua área de atuação, a sua região de atuação, pior será, porque você vai ter que falar com um número maior de gente, mais vezes. Aí você fala, não, mas isso é o melhor. Não, não é o melhor. De jeito nenhum. Se você pensar em retenção, voto de vereador tem que ser retenção. A pessoa tem que saber seu nome, tem que saber seu nome de cor. Quando você pensa em retenção, você fala, não, não é bom negócio. É melhor eu falar dez vezes com um quantitativo menor de pessoas numa região que eu consigo andar do que eu falar duas vezes com um quantitativo maior de pessoas numa região que eu consigo ir de vez em quando. Você vê como é diferente? Então, campanha de vereador, vocês esqueçam campanha de prefeito, campanha de deputado, campanha de vereador não tem nada a ver com isso. Campanha de vereador tem a ver com recall na região. Ah, Vitorino, mas tem gente que consegue ser eleger de outra forma. Cara, tem gente que consegue se eleger comprando voto, tem gente que consegue se eleger porque o adversário morreu. Ou seja, não conte com essas coisas. Melhor caminho, confia, é escolhe uma região. Marca a presença na região. De preferência uma região que não tenha um vereador com voto cristalizado. Ok? E isso vai te dar um... Vai te facilitar muito na hora da campanha. Então, primeira coisa de todas. entender o padrão de quem recebeu o voto e está no mandato. Isso eu acho que é o básico, né? Se eu fosse abrir uma pizzaria, eu ia fazer uma pesquisa na região para saber quantas pizzarias tem e eu ia saber... E eu ia provavelmente querer saber quanto custa cada pizza em média. Então, teria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a Fabiana está me assistindo, minha esposa. Fabiana, minha esposa. Se você estiver me assistindo, por gentileza, eu gostaria de um chá. É só me trazer um chazinho. Vamos ver. Existe a chance de ela estar me assistindo. É terrível porque eu fico até com um pouco de pena porque ela me escuta falar tanto que eu não sei como ela aguenta ser casada comigo. Eu mesmo não teria todo esse amor, não. Eu acho que é terrível. Bom, vamos lá. Seguindo aqui minha listinha. A segunda coisa que a gente deve fazer é identificar quais são os melhores canais de comunicação que nós temos na cidade. E aí, canais de comunicação, todo mundo pensa em Instagram. Em cidades menores e para a população um pouco mais velha, o Instagram não é um dos melhores canais. Você tem... O WhatsApp é um bom canal. Aqui, a Fabiana diz que está me assistindo. Muito bem. Isso aqui é a esposa dedicada. Você tem o WhatsApp, que é um bom canal. Ele... Está até o João Paulo, que está aqui também, que entende bastante o WhatsApp. Você tem os grupos de Facebook que ainda funcionam. Você tem os jornais de bairro. Você tem rádio comunitária. Então, assim, o que você tem que fazer? Cara, espera lá. Quais são os canais de informação que as pessoas aqui usam? Grupo do bairro, de WhatsApp. Grupo de Facebook da região. Jornalzinho. Rádio. Instagram. Facebook. Eu acho difícil o Telegram. Acho bem difícil. Mas você deve fazer o quê? Mapear. Pega uma listinha e faz. Deixa eu ver. Então, aqui tem o grupo de moradores da Zona Sul, que está lá no Facebook. Você mora na Zona Sul. De vez em quando, você tem que publicar alguma coisa ali. Isso daí é porque o... Teve até um colega aqui que perguntou qual a melhor forma de marcar presença. A melhor forma de marcar presença. Eu vou falar isso lá no fim. Segura aí que é o meu quinto item. Você deve conviver naquela região ou num tema que seja importante para a sua região. Vou te dar um exemplo. Você mora numa região que não tem uma unidade básica de saúde e as pessoas precisam se deslocar até outro bairro. Ali você tem uma pauta importante, que é a saúde. Você mora numa região que não tem uma creche. Tem ali e tal. Ou que tem uma creche, mas que funciona mal. Ou que tem uma creche, mas que precisa de mais vaga. Ou seja, você tem que entender qual que é a pauta daquela região, o que as pessoas pesquisam, o que elas gostam, onde elas se informam. Aqui está todo mundo já falando olha, o WhatsApp agora tem recurso de comunidade. É verdade. Eu ainda não consegui mexer aqui no meu WhatsApp para ter esse recurso, mas eu quero ver a bagunça que será. Eu não tenho ideia ainda de como isso vai funcionar. Quando chegar a hora, eu vou consultar lá o João Paulo. Então, você tem que identificar os canais e entrar. Pergunta para as pessoas, tem algum grupo de WhatsApp aqui do bairro? Tem. Tem como me incluir lá? Me inclui lá. Você tem que fazer parte do diálogo. Você vê, é uma coisa boba, mas é super importante. Então, o meu segundo ponto, ele fala sobre isso. Mapei todos os canais. Maravilhoso. Pronto, mapeou os canais. Acabou? Não, não acabou. Você tem que também identificar quais são os influenciadores regionais. Aí, por influenciador, todo mundo já fala, tem que ter like, tem que não ser... Não, não, calma. Influenciador não quer dizer só influenciador digital. Influenciador, às vezes, tem o dono da farmácia que conversa mais do que a mulher do sarampo e o homem da cobra. Quem é do interior sabe que tem esse negócio de mulher do sarampo e homem da cobra, que é lá, ora, tem que vacinar um filho. Não sei se vocês lembram dessa história. Eu, apesar de ser paulistano, eu tenho um conhecimento de interior. E no interior paulista tinha muito disso. Acho que em Minas também tem. Então, você tem que identificar quem que é o... é o... a pessoa que fala com todo mundo. Antigamente, vocês lembram que a gente tinha banca de jornal? Hoje, raramente eu vejo uma banca de jornal. Mas você tinha lá e o jornaleiro conhecia todo mundo. Sabia de vida de todo mundo. Aí você tem o cara da padaria, então tem o farmacêutico, tem o cara do posto. Cada hora, cada lugar tem alguém que é ultracomunicativo, conhece todo mundo e que tem um potencial enorme de trazer voto lá na frente, desde que você não chegue nas vésperas do processo eleitoral pedindo favor. Porque aí é aquela história, entendeu? Se você não deu amor, vai custar caro. Se você tivesse dado amor, se você tivesse conquistado o apreço da pessoa, teria sido muito melhor. Teria custado mais barato. Então, o que que você deve fazer neste momento? E aí eu já vou até inclusive responder aqui. Eu já posso me aparecer como pré-candidata? O que que você deve fazer neste momento? Não mencionar de forma alguma que você pretende se candidatar à vereança. Você pode se colocar como pré-candidata? Lógico que pode, mas é uma ideia horrível. Então aí, olha a Suzana já se está pensando em fazer isso, esqueça. Por quê? Porque se você falar para as pessoas que você é pré-candidato ou pré-candidata à vereança, tudo que você falar para elas, elas já vão tirar a credibilidade pelo menos pela metade. Não é? Ah, ele está vindo falar aqui comigo que é pré-candidato, ou seja, ele não está afim da minha amizade, ele está afim é do meu voto. Pronto, você acabou de estragar todo o tempo que você tem para fazer um enriquecimento da sua base de dados para mostrar para as pessoas que você é uma pessoa legal. Você já chegou pedindo o carro emprestado. Então não é assim, gente. Você não pode chegar na casa e dar visita, já abrir a porta da geladeira, reclamar que o chão está sujo e precisa do dinheiro para pagar uma conta. Não, você conversa numa boa primeiro. Então, quanto menos as pessoas souberem da sua intenção de se candidatar neste momento, eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas até começar de fato a pré-campanha, que a pré-campanha mesmo você vai fazer no ano eleitoral. Então se você estivesse tindo esse vídeo no ano eleitoral, sim, agora é a hora. Mas, e aí eu explico melhor no Eu Vereador como é que isso funciona para você lançar a sua pré-candidatura. também tem jeito. Não é assim, cheguei e falei, ô pessoal, eu sou pré-candidato. Mas tudo tem jeito. Tá? Então, vamos com calma. Agora não é a hora de falar que é pré-candidato. Agora é a hora de ganhar a confiança das pessoas. e eu não sei se vocês sabem, mas a população não tem a classe política na melhor das contas, sabe? A população não tem lá aquela credibilidade na classe política e tal. Então você falar agora que pretende se candidatar, na cabeça de muita gente, seja meio bandido. então vamos falar o português claro aqui. Eu acho que quem fez o eu vereador, teve gente aqui na live que falou que fez o eu vereador, já se acostumou com o meu jeito de falar, que é assim mesmo, mais, vamos dizer assim, mais direto, papo reto. Então quando eu estou fazendo material para a campanha de vereador, eu tenho que obviamente usar mais exemplos até, porque as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer o marketing político a fundo. Então eu uso mais exemplos, eu faço mais analogia para que fique mais fácil para os candidatos entenderem. A maioria nunca não entende nada de comunicação, cai de paraquedas. E aí é uma coisa engraçada, às vezes os assessores, eu recebo muito disso, né? Olha só, chegou o meu chá, muito obrigado, meu amor. Muito obrigado. Pronto, aqui. Meu chazinho, minha água. Ótimo. Parece que não, mas esse negócio de ficar falando cansa. Então, tem muitos assessores que chegam para mim e falam, Vitorino, o problema é o trabalho com um cara que não entende ou não sei o que, que não entende o meu trabalho, que não entende porque precisa disso. Olha, a gente precisa começar a assumir também um pouco das responsabilidades, entendeu? O político, ele não tem obrigação de entender de comunicação, quem tem obrigação somos nós, né? Então, o nosso trabalho é também explicar, tá? Patrícia aqui, Patrícia Bison, eu fiz o Everador e fui super votada, muito bem, Patrícia. de que cidade você é? Então, é assim, então, quem assistiu o Everador sabe que o papo é reto nesse nível. Já estou avisando porque às vezes não, porque o Vitorino, o Vitorino, ele, não fala com tanto, tão rebuscado, não, não fala, não exige nenhum. Vamos lá, então, lembrando, primeiro ponto, você vai conhecer a questão de onde, de como aqueles viradores chegaram lá. O segundo ponto, você vai identificar os canais dos influenciadores. Até aí, matou, não precisa, para onde é que você deve caminhar no terceiro ponto? Algum palpite? você deve escolher o seu tema e os seus sub-temas. Vereador não é candidato a Miss. Vereador não tem que ter dez pautas diferentes. Por quê? Porque, para você ter reputação em dez pautas, você não consegue, nesse período de tempo, fazer isso. então assim, não, eu sou um vereador que vou lutar pela saúde, pela educação, pelo controle das contas públicas, pelo isso, pelo aquilo, pelo aquilo outro. Ninguém vai entender isso. Quando as pessoas procuram um dentista, elas não querem um dentista advogado e mecânico. Elas falam, não, eu quero um dentista. Um dentista advogado e mecânico, pô, vai fazer bobagem na minha boca. Quando elas forem escolher um representante para cuidar delas, elas vão procurar o quê? Aquele que tem maior ou menor reputação naquela região para aquela finalidade. Até porque, assim, reputação é uma coisa, você pode ter uma reputação grande de ser o maior cachaceiro da cidade. Você pode ter a reputação de ser o maior brigão da cidade. Então, não é só você ter uma reputação maior ou menor. É também uma reputação que tem a ver com a necessidade da população. Então, assim, você tem uma região que está faltando uma unidade básica de saúde. Você tem um camarada que enche o saco lá na prefeitura, que fica torrando lá para ver se bota unidade de saúde, que fala nas redes sociais que tem que ter unidade de saúde, que mostra que no bairro o vizinho tem, que entrevista a pessoa na rua, que mostra a necessidade daquela unidade naquela região. Para as pessoas que querem unidade de saúde, ela fala, deixa eu ver. Quem é a pessoa que vai fazer esse negócio andar? Então, o que você tem que fazer é escolher bem os seus temas e os seus subtemas. O que é tema e subtema? Tema, é saúde. Subtema, saúde da população idosa. Subtema, vacinação. Subtema, saúde para jovens mães. Entende? Então, assim, tema e subtema. Eu não recomendo que um candidato a vereador tente fazer a reputação em temas diferentes. eu recomendo que um candidato a vereador escolha um tema que tenha a ver com a necessidade de uma região, uma região predominante, mas isso eu explico com detalhes no meu vereador, tá? E, além disso, ele escolhe os subtemas. Então, imagina, eu mapeei como os vereadores foram eleitos, maravilha, já tenho uma ideia do que eu tenho que fazer, eu identifiquei onde estão os influenciadores, quais são os canais de comunicação, e agora eu sei o que eu devo falar. Eu estruturei o meu conteúdo. Então, costuma funcionar desse jeito. A Júria tá dizendo aqui um negócio que eu acho curioso. O problema é que a maioria dos vereadores ainda está com aquela mentalidade que sempre deu certo assim, é o fenômeno do Gabriela. A missão de explicar fica cada vez mais ingrata. A Gabriela só vai entender quem tem mais de 35 anos, que era a Gabriela Crave Canella, que tinha até uma música, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. É esse o fenômeno do Gabriela. Acho que é só quem é jovem como eu, já com uma certa experiência de juventude, que vai saber do que eu tô falando. Então, é isso aí. Bom, você identificando o seu tema, no meu vereador eu te explico a forma, assim, como é que você escolhe melhor o seu tema. Você tem maneiras de escolher o tema. Aí, lá eu explico melhor. Mas é importante que você escolha, porque senão essa live aqui não vai ser a live, vai ser um curso. Qual que é o quarto ponto? É você conhecer a política. Sim, você precisa conhecer a política. Por que que eu falo isso? Porque é um erro muito comum em campanhas de vereador, vereador sair prometendo coisas que o vereador não faz? É um erro muito comum a pessoa não levar, por exemplo, o título para o domicílio eleitoral no período certo, porque ela não conhece a legislação. É um erro muito comum um pré-candidato pedir voto antes do tempo. é outro erro muito comum candidatos fazerem ações sociais em busca de voto, que é uma coisa que custa mandato. Então, assim, nossa, eu lembro da época da pandemia, foi terrível. 2020, os candidatos queriam distribuir máscara. Cara, distribuir máscara, cesta básica, é compra de voto, não tem conversa, é abuso de poder econômico. Mas Vitorino, máscara? Se você distribuir pão de queijo, mesmo que seja em Minas Gerais, é bom deixar claro, um pão de queijo em Minas Gerais é compra de voto. Um café em São Paulo é compra de voto. Então, quando um candidato trabalha numa instituição de terceiro setor, ou ele trabalha alguma coisa, ele está trabalhando naquela instituição. quando um candidato está na sua pessoa física ou pré-candidato fazendo bem feitorias, aí ele já não está trabalhando, aí ele está comprando voto porque ele está de olho lá na frente. Então, você deve conhecer a política, conhecer minimamente, minimamente, se você quer ser vereador, você tem que conhecer como é que funciona a sua cidade, o plano diretor da sua cidade. Ora, bolas, acho que até fez barulho aqui, pronto. Você tem que conhecer o plano diretor da sua cidade, você tem que conhecer os conselhos da sua cidade, conselho de educação, conselho de habitação, conselho de meio ambiente, ver quais são as pessoas que estão lá, você tem que participar de audiência pública para saber o que está acontecendo. Claro, assim, se você fosse, sei lá, vamos aqui colocar um esporte pouco difundido, se eu fosse praticar, sei lá, fosse jogar rugby, eu ia ter que ler as regras, não é? Então, assim, para tudo que você vai fazer na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer, a regra. Então, estude o plano diretor, estude o orçamento do município, com que reputação e credibilidade você vai discutir investimento em educação se você nem pegou o orçamento do município para ver, se ele aumentou, se ele diminuiu, se o orçamento do município por munícipe está errado. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu sou candidato a vereador de oposição. Então, tem um prefeito lá que eu não gosto, eu vou ser candidato de outro prefeito. O que eu faria? Pô, eu vou pegar o orçamento de cada cidade vizinha, toda a cidade vizinha, vou ver, quanto que ele está destinando para a educação? 10 mil. Pronto. Para quantas pessoas? Para mil pessoas, ou seja, estou falando hipotético, só para vocês entenderem o raciocínio. 10 mil para mil pessoas quer dizer que eu estou investindo 10 reais por pessoa em educação. Tá bom, na cidade vizinha. Na outra está investindo 15, na outra está investindo 22, aqui está investindo 7. Opa! Já tem uma pauta aqui. Quero forçar o prefeito da minha cidade a investir no mínimo que as cidades vizinhas investem. Então, não é uma coisa tão complicada assim. Bom, então você tem que ir atrás disso. Procura no Google plano diretor, procura no Google orçamento, porque tudo isso tem que ser público, tá? Essas coisas são públicas. Na pior das hipóteses, você vai até um gabinete de um vereador e fala, vereador, vem cá. Ei, sou munícipe. Eu gostaria de saber qual que é o plano diretor do município. Ele vai ter que te dar. Vereador, vem cá. Coloca alguém da tua equipe para me explicar o orçamento da cidade. Ele vai ter que explicar. É um negócio de doido. Mas é isso, até quem está hoje no mandato pode te ajudar, tá? Aí quem está aqui, vereadora, Patrícia, que já ficou o cabelo em pé. Meu Deus, Marcelo, está mandando o povo ir lá falar comigo. Pois é. Mas veja bem, Patrícia, se chegar um munícipe lá e pedir para ver um plano diretor, como é que você vai falar não? Se ele pedir para... E outra, se ele te demandar uma fiscalização do executivo, como é que você vai falar não? Não tem como. Então, bom, então, meu quarto ponto é conheça, a política, legislação eleitoral, legislação municipal, plano diretor, conselhos, tudo que tem a ver com a tua cidade. Antes de sair que nem doido pedindo voto. E qual que é o quinto e último item que você tem que começar desde já? Que tem a ver com como marcar presença, que é usar bem os canais de comunicação. Mas o que quer dizer usar bem os canais de comunicação? Porque isso também é subjetivo, né? Tem gente que manda bom dia no WhatsApp para todo mundo e acha que está usando bem os canais de comunicação. Na verdade, a pessoa está comprando uma vaga junto ao Tinhoso lá no Purgatória. Porque assim, quem manda bom dia no WhatsApp, ele tem uma vaga garantida no Purgatória. O Tinhoso está só esperando com o garfinho assim, vai espetar, o cara caiu já, uau! Manda de novo bom dia e corrente para os outros, manda? Então assim, isso não é usar bem um canal de comunicação. Usar um canal de comunicação é usar daquele espaço para levar algo que interesse ao outro e que tenha relação com você. Então, vamos lá. Vou usar meu canal de comunicação para, sei lá, selfie. Aqui e tal, fazer uma selfie. Tá, selfie. Pronto. Então, eu estou aqui. Deixa eu fazer um... Ótimo, já fiz aqui a minha selfie. O que que interessa eu publicar a minha selfie fazendo essa live? para pessoas que não têm interesse nisso? Nada. Interessa nada. Porque a selfie é uma coisa minha. Geralmente, a maioria da selfie, as pessoas fazem num lugar maravilhoso, praticando uma atividade física. Tá pago. Pode ver que eu nunca faço isso. Obviamente, pelo meu shape, você vê também que eu também não vou fazer atividades físicas com tanta frequência. Talvez. frequência não é nem a palavra para eu definir isso. Talvez com nenhuma frequência. Então, o que que acontece? Os seus canais de conteúdo, eles não são para falar o tempo todo de você. O que que você comeu, aonde você foi, qual é a cor que você pintou sua unha, o carro que você comprou, a casa que você alugou, comprou. não tem a ver com isso, entendeu? Os canais de comunicação são para falar de coisas que interessam para as pessoas. Pô, Vitorino, mas eu vejo vídeo no TikTok bombado de dancinha. Ué, dancinha interessa para as pessoas também. Agora, lembra da segunda parte? Eu vou retomar aqui, olha. O que que é um bom uso? É você usar o canal para divulgar o que interessa as pessoas e que tenha valor para aquilo que você quer. A dancinha do TikTok, ela pode até interessar as pessoas, mas isso vai ajudar a construir a reputação que você precisa até chegar ao período eleitoral? Ou seja, será que as pessoas daquela região que você mora, elas vão achar, nossa, que interessante. agora que eu vi que o Vitorino sabe dançar a sererê, eu vou votar nesse cara para vereador, porque ele é hilário, velho. Nossa, eu queria muito ver um cara como ele dançando a sererê ou coisa similar e ele é muito bom nesse negócio. Então, Vitorino, meu voto para vereança é teu. Eu quero que você dance agora na Câmara dos Vereadores. Eu até acho que pode ser que tenha alguém que pense dessa forma, mas a maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas ela tem outra visão. Então, eu não acredito que você publicar esse tipo de conteúdo vai te trazer uma quantidade de voto substancial para que você se eleja vereador ou vereadora. Vocês nunca perceberam a quantidade que tem de candidato que tem um monte de seguidor nas redes sociais e perde? Por quê? Por quê? Onde está o Deus desses candidatos? O que aconteceu? O que eles fizeram de errado? Eles têm tantos seguidores. Eu costumo falar que Jesus tinha 12 seguidores, um era fake e o cara até hoje é falado. tem livro sobre ele há 2 mil anos já. Ou seja, não é a quantidade de seguidor. Não é a quantidade de seguidor. É a qualidade. E assim, as pessoas te seguem para quê? As pessoas te seguem porque você tem um canal de entretenimento. Para você fazer a conversão de entretenimento em voto é muito difícil. Mas Vitorino Tiririca fez. Eu vou te falar, foi investido uma baba no Tiririca para ele fazer a quantidade de votos que ele fez. E ele fez dentro de uma conjectura. Então assim, é muito difícil. Qual que é o melhor caminho? Criar reputação. Como é que você cria reputação? Falando coisas do interesse das pessoas e que tenham relação com a sua pauta. Então, não adianta também. Então vamos supor, eu sou o Marcelo Vitorino, o que eu faço hoje? Sou professor de marketing político, então tenho meus cursos, e eu sou consultor de marketing político. Eu só faço isso. Olha a minha rede social e veja qual é a quantidade de conteúdos que não tem relação com isso. Eu desafio você a fazer isso. Pode olhar minha rede social. Ah, mas pô, Vitorino, coisa chata, velho. Você não bota nem uma foto com a família. De vez em quando eu boto, mas assim, é de vez em quando. De vez em quando. Até porque eu acho que esse negócio de botar a foto com a família traz um olho gordo, uma olhada, um negócio. Nossa senhora, eu tenho que botar e já seca a pimenteira na hora. Então assim, eu não gosto disso. Eu compro carro, eu vendo carro, ninguém vê nada. Não tem isso comigo. Então, o que eu acho? Usa a rede social para falar de algo que seja do interesse das pessoas. Você ensinar, por exemplo, como a pessoa participa de um programa como auxílio emergencial. É legal? Você falar para as pessoas de coisas culturais que acontecem na sua cidade. É bacana? Você citar um comércio da sua cidade. Lembra que eu falei lá dos influenciadores? Às vezes, o dono do comércio é um influenciador. Você vai lá, vai fazer uma selfie? Vai. Então, eu vou pegar lá e vou falar aqui, pá, você quer? Eu vou contar a história do seu Manuel que está lá naquela banca de jornal há 20 anos. Então, uma selfie com o seu Manuel, mas com a história dele. É bem melhor. Bem melhor. Eu estou vendo que tem umas perguntas aqui. Daqui a pouco eu vou respondê-las. E, por sinal, quem todo mundo tiver pergunta, põe aí que depois eu vou responder no pique. Então, vamos retomando aqui? Antes de retomar, vamos falar do primeiro eu-vereador. Sim. É, vou falar dele porque, assim, eu vi já gente aqui falando assim, era, ah, mas o conteúdo do eu-vereador de hoje é igual de antes? Eu vou, daqui a pouco eu vou retomar o conteúdo. Eu vou só explicar esse negócio aqui, tá? Olha, o que que acontece? O nosso primeiro eu-vereador foi lançado em 2020. Teve mais de 13 mil alunos. A nota dele lá na Hotmart é 4.7 de 5. Imagina que essa quantidade de aluno, e eu quero saber quem é esse ponto 3, velho. Eu vou atrás dessa pessoa. Porque até, assim, tem muito aluno falando do curso. Ah, parece que o curso foi feito pra mim. Bom, tem aluno pra caramba falando, o bom dessa live é que tem aluno aqui, não preciso só separar quem tá de lá, não. Tem tudo. O novo eu-vereador é uma outra história. Aí, já falando do primeiro eu-vereador tá aqui. Samuel Melo fiz o primeiro eu-vereador, foi show de bola. É isso. Aí, daqui a pouco eu vou responder as perguntas, tá? Então, não saia daí, já vou responder as perguntas. O que que mudou nele? No eu-vereador pré-campanha, a gente só vai tocar na pré-campanha. Ou seja, eu não falo de outra coisa. Por quê? É um período muito grande. Muito grande. a pré-campanha vai até o período eleitoral. Então, é o melhor lugar pra você que precisa criar reputação. Melhor lugar. O que que você vai aprender no eu-vereador? Bom, você vai aprender. Primeiro, você vai aprender sobre política. Tem tudo lá. Você vai aprender como é que funciona a cabeça do eleitor, que eu explico como é que o eleitor define voto, o que que ele escolhe, o que que ele olha com o candidato, o que que ele quer na rede social do candidato. Só que durante o período da pré-campanha. Eu explico a pré-campanha sem mistério. Eu lembro do que eu falei aqui sobre temas? Então, lá eu falo como é que você define a sua pré-candidatura, como é que você atrai a atenção dos eleitores agora e como é que você mantém os eleitores cativados até a eleição, que é a coisa mais difícil que tem. Porque uma coisa é o seguinte, você está, você não pode falar que é candidato, daqui a gente eu estou te dando um spoiler, não pode falar que é candidato. Ah, mas eu que sou candidato em mandato. Bom, eu que sou candidato em mandato não tem muito jeito, mas aí você tem você tem uma outra condição de campanha. Quem é candidato em mandato já tem prestação de serviços, já deve ter base de dados, aí é uma outra história. Mas quem não é, não deve falar que vai se candidatar. Então, no eu vereador de pré-campanha, eu ensino como é que você faz isso. Então, o curso vai de hoje até o início do período eleitoral. Beleza? O que você deve se preocupar, o que você não deve se preocupar, o que você tem que saber de legislação para você não terminar com o problema. Então, tudo isso eu toco lá. Fique tranquilo. Cheio de exemplo. É exemplo pra caramba. Não se preocupa com isso não. Exemplo não falta. Vou pegar até aqui. O que os alunos falam? Está aqui. O curso é altamente eficiente, adquiri na campanha. Aqui tem gente falando comprei o de 2020, foi excelente. tem muita coisa. Bom, aqui tem tudo. Tudo. Fique tranquilo. Já vi até gente perguntando aqui. Esse curso também explica como registrar candidatura? Não, registrar não, porque não é comunicação política. Eu falo de comunicação. Registrar, mas não se preocupe não, porque quando chegar a hora eu vou provavelmente fazer lives sobre isso. Mas está está muito cedo. Registrar a candidatura é lá no ano que vem. Agora você tem que se preocupar em construir reputação e é nisso que eu vou te ajudar. Então, se é o seu caso, aproveita que está na pré-venda, está aí R$79,90 aponta o celular para esse negócio porque na pré-venda sai mais barato, ele vai aumentar, a pré-venda vai até o final de fevereiro, aí ele vai aumentar, depois vocês não vão chorar comigo. Então, aproveita, tem o desconto, ele tem garantia de sete dias, então fique tranquilo. Ah, os vídeos do novo eu verador saem dia 28. Exatamente. Aí saem os vídeos e o preço reajusta porque é assim que funciona a pré-venda. tem gente aqui que já liberou, está só aguardando as aulas e aqui tem gente já falando, o primeiro vereador já me ajudou. É isso aí. Vamos lá. Eu acho que vocês vão gostar. Eu estou na fase aqui de produção dele, o melhor curso que já fiz, de alguns tem no mercado, primeira eleição sem verba, sem estrutura e já ficou como primeiro suplente. Caramba, por 34 votos. Muito bem. É isso aí, meu povo. Então, vou retomar aqui. Expliquei qual que é a diferença do primeiro eu verador para o segundo eu verador. Vai ter um outro? Vai, vai ter um outro. Quando chegar no ano que vem, quando chegar em 2024, se você estiver vendo esse vídeo em 2024, existe uma chance do novo eu verador já ter sido lançado. E aí eu vou fazer um conteúdo específico de novo para o processo eleitoral. então eu estou dividindo para que você possa aproveitar melhor o seu tempo. Agora você foca em algumas coisas e quando chegar a hora pode ficar tranquilo ou tranquila que eu vou te explicar onde você vai focar. Então, manhã, manhã. Muito bem. Então agora eu vou responder aqui todas as perguntas. Vou lá. Vou catar aqui tudo que é pergunta. se você tem pergunta sobre a campanha de vereador, agora é a hora. Deixa eu olhar aqui. Subi aqui desde a hora que a gente começou. Guia do marketing político foi o melhor investimento. Guia do marketing político é fera. Mas é para campanhas que têm mais estrutura. Eu, vereador, ele fala de campanha que tem menos estrutura. Vamos ver aqui. Cadê as perguntas? Eu fui passando, falando e agora vem. Qual a melhor forma de marcar presença? Eu já respondi. O Bruno Vitorino, se for por bandeira não pega voto de diversas regiões? Então, você pode ser um cara de uma bandeira. Poder pode. Mas assim, voto de vereança é um voto muito regionalizado. Então, assim, vamos supor que você é um cara da bandeira da causa animal. E você mora num bairro. Tem outro camarada da causa animal também. Não é só você. Não acho que só você vai ser dono daquela bandeira. Em quem o eleitor vai votar? Em você ou nele? Bom, ele primeiro vai tentar entender qual dos dois candidatos tem a maior reputação na defesa da causa animal. Vai querer saber se ele tem bichinho. Ou seja, esse é um caso específico de causa animal que o Instagram com foto de cachorro, gatinho, papagaio é uma beleza. Por quê? Porque ele é entretenimento. As pessoas olham o cachorrinho e vão... Olha o gato. E tem a ver com a tua pauta, entendeu? Eu acho que o mesmo isso não se daria para alguém, sei lá, um veterinário de reprodução assistida. Eu acho que aí talvez as fotos não fizessem o mesmo efeito do que alguém que defende a causa animal. Mas, neste caso, funciona. Você é uma pessoa que defende a melhoria da alimentação da rede pública de ensino. Aí vale o seu pratinho lá bonitinho. Agora, você não faz isso, não faz sentido ficar mostrando o que você come e nem o tapago de academia. Então, são coisas assim. Vamos lá. Então, respondido a questão da bandeira. José Vitor, tem como se eleger só com o dinheiro do Santinho, muita sola de sapato, uma cidade de 700 mil habitantes? Bora, José. Vamos falar a real. Para você se eleger candidato à vereança numa cidade, você precisa representar os interesses de grupo, você concorda? Se você não representa os interesses de grupo, você não tem eleitor. Então, não é a quantidade de dinheiro que você vai botar no Santinho que vai fazer você se eleger. É a quantidade de pessoas que você consegue impactar, principalmente agora, durante a pré-campanha, que vão criar uma afinidade com você para que, no momento da eleição, ela entregue o seu voto. Então, não é a quantidade de dinheiro. Entendeu? Dá para fazer sem, contanto que você tenha reputação. Agora, reputação é o que a gente ensina no Eu Vereador também. O Bras aqui, muito importante se preparar antes. Eu disputei cinco eleições e município de cinco mil habitantes foi eleito duas vezes e perdi três. Está vendo? É puxado, cara. Você pode iniciar com o presidente de bairro? Pode. Presidente de uma associação de moradores? Pode. Não tem problema nenhum. Você faz lá. Aí o José Geraldo aqui, boa noite, tudo bem? Na minha empresa eu devo falar com meus colegas? Deve sim. Falar de trabalho, não de candidatura. Fala de trabalho, fala de futebol, fala da novela, fala de um monte de coisa, mas não fala de candidatura agora. Aqui não é uma pergunta, é só um agradecimento. Magela também. Só agradecimento. Está aqui. A Patrícia falou que é de Jacareí. Primeira campanha, mais de 660 votos. Muito bem. Mas, Vitorino, Cidade do Interior é um pouco diferente. Tem que falar logo para ele ser candidato porque todo mundo conhece todo mundo. Se um não falar, o outro fala. Não. Eu já fiz campanidade do interior, eu conheço bem o Cidade do Interior. Durante o período de reputação, se você falar que é candidato, a tua reputação cai. Você vai ter muito mais dificuldade. Aí, você vai ter que fazer a campanha no modelo tradicional, comprando liderança. Você tem dinheiro para isso? É difícil. Será que em 2024 ainda teremos a influência da disputa presidencial? Olha, na última eleição municipal, eu vi pouca influência na eleição presidencial. Então, eu acho que talvez não vai dar certo. Como eu já assumi a vocação política, as pessoas já me conhecem, perguntam se eu serei candidato na próxima eleição. Eu posso já me posicionar? Brás, o que eu faria? Eu não sei se eu vou ser candidato. Depende de você. Se você chegar na hora e falar que você precisa de um candidato, eu vou ser. Se você não tiver essa necessidade, não. Pronto. Devolve a bola. Simples, simples, simples. Doce, doce como mel. É só saber entrar. Adoro aquele negócio lá. Eu acho que é uma trend, se eu não me engano. Nossa, esses áudios de TikTok e Reels, eu acho muito engraçado. Eu lembro quando teve o convite para o Alckmin ser vice do Lula, eu publiquei um que o áudio era muito bom. Eu ia falar eu vi coisas e tal, era muito bom. Eu me divirto com essas coisas. Bom, eu já respondi essa do fundo social. Vamos ver aqui. Já que pedi voto antes do tempo com o pré-candidato errado, como seria uma maneira de comunicar a esse potencial eleitor que está querendo o seu voto? Christian, você não vai falar que isso aqui é o voto. O voto é igual beijo na namorada. Você não pede. Entendeu? Ela vai dar se ela quiser. Do namorado também. você não pede o voto. Você só pede voto no período eleitoral. Quem pede voto sem construir o relacionamento primeiro desperdiça tempo e cansa o eleitor. Então, o voto ele é uma consequência do relacionamento que você construiu daqui até lá. como é que vai ser esse relacionamento? Se você publica coisas interessantes, se você participa ativamente da comunidade, se você escuta as pessoas. Porque, assim, tem candidato que só fala, não escuta. É uma mania. O cara chega lá falando que sabe de tudo. No eu, o vereador eleitoral, eu ensinei como fazer um porta-a-porta. Eu ensinei porta-a-porta. Como é que você se aproxima de alguém? Como é que você pede voto? Então, assim, tem técnica. Aqui já foi. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Aqui, a Verônica. Uma forma de usar os canais de comunicação seria divulgar curso em nossa cidade em fundações públicas da cidade? Sim, Verônica. É uma forma, uma boa forma de você conquistar a reputação se você quer se, assim, a sua história de vida tem a ver com essa questão dos cursos ou de concurso e tal. Ou seja, você tem sinergia com essa pauta, você está divulgando algo que é do interesse da população, é sempre bacana. Próxima. Você acha que a primeira candidatura pode ser frustrante? Como dá uma boa primeira impressão, uma boa na primeira, mesmo sem ganhar? Alexandre, eu não entendi direito a pergunta. Tá? Vamos lá. Gente que se elegeu. Muito bem, Wanderson, parabéns. Ah, eu acho que 80% de chance de não ganhar na primeira eleição é alta. Você acha importante essa primeira impressão para alcançar a próxima eleição de 2028? Ah, agora eu entendi do que você está falando. Bom, Alexandre, é o seguinte. Vou falar por experiência, tá? Se você sair pensando que você pode perder e disputar a próxima, você tem uma grande chance de perder. E você tem praticamente nenhuma chance de vencer. Então, para você vencer uma eleição, para você conquistar um, sei lá, um emprego, um cliente, não pode ter metade de crença. Ou você vai e mete 100% da tua dedicação e não lida nem com a possibilidade remota de uma derrota ou você está começando errado. E aí, como é que você faz? Por isso que é importante você se dedicar antes, entendeu? Por quê? Para você diminuir suas chances de derrota e aumentar suas chances de vitória, você se prepara. Mas nunca, em hipótese alguma, você entra achando que pode perder. Senão, você já perdeu. Vamos lá. Edson, você havia falado que o profissional de comunicação política pode enviar currículo para vereadores. Mas minha dúvida é, como isso é possível se as pessoas que compõem a equipe indicada? Edson, você está equivocado. não é todo mundo que é indicado, não. Agora mesmo, eu estou separando aqui, eu já pedi até para a Natália para divulgar, que assim, tem um gabinete de um senador que vai precisar de um assessor de imprensa e vai precisar também de um redator político. Não tem ninguém indicado. Vai ser processo seletivo. eu entendo que tem muitos gabinetes que botam o sobrinho, o primo, sei o que lá. Tem um deputado também que me pediu, olha, Vitorino, divulga aqui uma vaga para mim. Boa parte é processo seletivo, porque isso não é o cargo técnico, né? É diferente de indicado de, sei lá, de cabo eleitoral, essas coisas. Verônica, em mara inaugurações de equipamentos públicos também seriam formas de usar? Também seriam formas de usar. É isso aí. É, vocês estão entendendo. O Everton, Marcelo, anúncios online ajudam nesse processo? Ajudam, mas tem que saber fazer. Tem um curso da Natália Mendonça que é anúncios para políticos. Tira o escorpião do bolso, vai lá e faz. Senão é torrar dinheiro. O Júnior, como é que eu posso fazer parte do eu, vereador? Está aqui. Júnior, você vai aqui, pronto, usa esse QR Code, vai lá no eu, vereador, compra, e aí, na final de fevereiro, a gente libera tudo e pronto, você começa a usar. Próxima. Antonelli, mas as pessoas gostam de saber da sua vida, está próxima de você, ver que você é igual a ela, é importante mostrar o dia de ela também. Antonelli, há quanto tempo você me conhece? Conhece. Você me conhece por onde? Pelas redes sociais, não é? Você sabe quantos filhos eu tenho? Você sabe que marca de roupa eu gosto de usar? Você sabe quando é que eu vou? Quando eu estou em algum lugar? Tipo, eu vira e mexe, estou em gabinete de pessoas influentes. Quando é que você sabe da minha vida? Pouco, não é? Eu deixei de ser uma influência e de ter reputação na minha pauta? Não. De vez em quando eu abro uma caixinha, respondo pergunta, às vezes até vem uma pergunta de cunho pessoal, mas assim, quando é que você, e todo mundo está assistindo, quando é que vocês sabem da minha vida pessoal? Isso diminuiu o apreço que vocês têm pelo meu conteúdo? Não. Sabe por que não? Vocês não estão atrás da minha vida, vocês estão atrás do que eu posso ajudar. Lembra da informação? Olha, compartilhe conteúdo que tem a ver com o seu público. É isso que eu faço. Eu estou nessa live, aqui, eu podia estar, eu podia estar dormindo, eu podia estar, hoje eu não jantei, né? Podia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, eu estou aqui nessa live passando conhecimento. Eu não estou aqui para falar da minha vida. Olha, precisa ver o que, nossa, Jesus do céu, né? A minha dieta, por incrível que pareça, eu estou fazendo dieta. Antes que vocês tirem sarra. bom, então assim, não é eu falar da minha vida que vai aumentar a reputação que eu tenho. As pessoas, claro, elas votam nelas mesmas, eu explico isso com mais detalhe do meu vereador, mas elas querem, quando é para representar, alguém que tenha a capacidade de fazer o que ela não faz. Então, ser gente como a gente tem a ver com isso. Miriam falou que comprou o primeiro, já vai comprar o segundo, muito bem. Vamos ver aqui. Eu já tenho uma página no Facebook, posso usar lá na campanha ou devo criar uma nova? Pode usar essa página na campanha, problema nenhum. Zero. Denis, orientações para gestão de gabinete, você tem algo? Não, para isso não, eu só vou tratar da pré-campanha mesmo e depois da campanha. Estou olhando aqui, vamos ver se tem mais algo. Christian, tráfego, você vai ensinar? Christian, tráfego é para a campanha já um pouco mais, vamos dizer assim, preparada. Para isso, você já tem curso da Natália, que é o anúncio para políticos, que é show de bola. Marcelo, eu estou morando no exterior nesse momento, mas vou retornar para a minha cidade e quero me candidatar. Pode fazer o curso aqui? Pode, online. Salário vai ficar aqui por quanto tempo? O tempo que Deus permitir. Então, gente que ajudou na eleição, muito bem. Aqui, às vezes, eu vejo a mesma pergunta várias vezes, não precisa mandar várias vezes não, porque até piora, porque aí demora a chegar nas novas. Como construir uma campanha de um candidato novo na cidade, o famoso forasteiro? Anderson, como, assim, para você construir uma campanha de um candidato novo na cidade, a primeira coisa que esse candidato deveria fazer é entender a cultura das pessoas que moram naquela cidade, os lugares que elas costumam ir, a diversão que ela costuma ter. Parece um Globo Repórter, né? Mas é meio que isso, você primeiro deve, antes de qualquer coisa, você deve fazer uma imersão na cultura local. E aí, as pessoas vão te reconhecendo. Porque se você vai falar com uma pessoa, aí você fala o nome de um bairro errado, aí você não sabe o nome de uma diretora da escola, você fica meio vendido. Aí a pessoa fala, esse cara não manja nada, não. Outra coisa é, o camarada acabou de chegar na cidade, já sabe tudo. Bem melhor, né? Vamos ver aqui. Será que Zoe Martínez entenderia uma campanha para vereador no interior do Ceará? Eu não sei o que você está perguntando. Zoe Martínez é aquela moça que perdeu o emprego lá na Jovem Pan. Eu acho que ela está procurando emprego. Como escolher um partido que com poucos votos consiga eleger? Isso não é para agora. Não é na pré-campanha que você faz isso. Você está completamente fora do time. Só vai escolher isso lá na frente. Aí no curso eu explico como. Agora não adianta. Thiago Martins. Pessoal, o curso do Vitrino compensa demais. É diferenciado. Muito obrigado, Thiago. E tudo que ele disse pode escrever. Eu ralo mesmo. Eu não boto 600 reais não, gente. Aqui não tem isso não. Eu não faço fazer palestrinha não de para ficar vendendo consultoria. pode esquecer. Comigo é cada chadada uma minhoca. Vamos ver. Todo mundo fala que sem dinheiro não tem como ganhar a eleição. Eu vou arriscar pela primeira vez. Sem verbo e concurso na mão. Então, se você está fazendo as coisas antes, dá para ganhar a eleição com pouco dinheiro. 100% não tem como. Rebeca quer saber se vai ter acesso a todo o conteúdo até a data da próxima campanha. assim, o período do acesso a esse conteúdo você vai ter ele até o final do ano que vem. Até o final de 2024. Mas a questão, Rebeca, é o seguinte. Ele atende o período de pré-campanha. Então, no período da campanha a gente vai lançar um outro curso. Mas assim, barato também. Você vê que quando eu lanço curso para vereança é barato. Vai fazer meu MBA. Meu MBA é 27 mil reais, pô. Não é para todo bolso não. MBA, mas é outro processo. é uma pós-graduação. São 360 horas de curso. É uma outra história. Então assim, um MBA é diferente de um curso. Às vezes as pessoas perguntam, pô, Vitorino, mas é assim. Eu tenho MBA, eu tenho imersão. O imersão, assim, é um... Acho que ele custa uma média de 2 mil reais, se não me engano. O imersão, eleições deste ano em Brasília, início de agosto, vai custar 2 mil reais, são três dias num hotel, a gente falando de pré-campanha, que é um ano antes do período eleitoral começar. Então, cada tipo de necessidade vai para um tipo de curso. Campanha de vereador de baixo custo, eu vereador. Campanha com equipe, guia do marketing político. Campanha com equipe, legal. Guia do marketing político, mais imersão. Campanha de prefeito, imersão e guia do marketing político. Ah, não, eu quero ser um consultor, eu quero ser um... Eu quero ter um conhecimento aprofundado de marketing político. MBA. Então, assim, para cada utilidade, você tem um curso. Marcelo, ainda não definimos o partido, faz muito bem. Nem começa agora. Você tem que ver lá na frente, você escolhe o partido também, você vai olhar se prefeito vai estar no partido ou não vai, você vai ter que ver a composição da chapa, isso não é... não é tão simples, não. Olha, pessoal, estou respondendo tudo aqui, eu vou provavelmente até... vou aqui mais uns 15 minutos. Estou respondendo no pique. Está cheio de pergunta. Leia, vereador tem foro privilegiado igual a deputados? Não, vereador não tem foro privilegiado, não. Imagina. Max, o profissional de audiovisual pode fazer o curso? É para eles também? Max, eu acho o seguinte, você quer entender como é que funciona uma campanha de vereança? faça. Ali não vai te ensinar a trabalhar melhor, porque você é um profissional de edição, super profissional, mas você vai entender como é que eu penso a campanha. O Max trabalhou comigo e assim, eu acho que foi do ponto de vista estético, narrativa, a melhor campanha que eu fiz na minha vida, que foi da Tereza Surita e a do Romero Juca. E assim, os materiais de vídeo, inclusive o diretor que trabalhava lá em par comigo era o Janderson. A gente começou se estranhando e depois engatando e fomos. Então, era de uma qualidade muito superior. Você pegava um programa eleitoral do Romero Juca, bem feito para caramba. O redator do Romero Juca é o Josmar. Josmar foi professor nosso também. Dentro do Guia do Marketing Político tem aula do Josmar. já os redatores da Tereza, aí foi o Alexandre, que é um cara incrível também. Então, assim, você tem que ter um time bom para fazer isso daí. O que acontece com um profissional de comunicação que trabalha numa campanha? Muitas vezes ele não sabe como é que você chegou na ideia de fazer aquele conteúdo. Então, nesse caso, eu acho legal, mesmo você sendo um editor, um designer, um analista de relacionamento. Façam cursos que mostrem o que está por trás das decisões. Eu acho bacana. Brenda, um vereador que irá para a reeleição é irmão de um pré-candidato a prefeito da cidade. Como você acha que se deve gerenciar essa proximidade entre os dois? Brenda, eu tenho dificuldade, eu não sei, nem se pode. eu não me lembro. Tinha alguma coisa a ver com parentes disputar coisa direta. Eu não sei se pode. Tem que procurar um advogado eleitoral. Quando é a hora de escolher um partido? Abril, março, do ano eleitoral. Valdemir, eu consigo fazer uma reputação do zero? Certamente, Valdemir. A quantidade de gente que nunca foi candidato e conseguiu se eleger não está escrito. Tem um e-book, você entra lá no meu Instagram, está lá na minha bio, tem um e-book de campanhas de deputados. Você vai ver que ali tem a campanha do Luiz Felipe Bragança de Orleans. Eu só vou falar esses quatro nomes, ele tem uns 28, mas com os quatro já está bom saber quem é. Ele era um empresário, a gente trabalhou ele para ele virar deputado federal, foi eleito deputado federal. Então, dá. Recomendações para ser eleito em município com 2,7 milhões de pessoas. Matheus, a minha recomendação para ser eleito em um município de 2,7 milhões é mesmo para ser eleito em um município de 100 mil. Eu dei aqui cinco pontos hoje que, se você não pegou do início, depois você revê essa live. E aí, estudar. sou filho de um ex-vereador em 2024 e pretendo ser candidato no lugar do meu pai porque minha cidade tem 10 mil habitantes. Mole, mole, mole. Doce como mel. Não tem nenhum problema. Vou dar um spoiler, algo que ajudou muito foi na questão de entender sobre a criação de reputação e dicas de postagem criando reputação dentro do contexto do storytelling. Tá falando do eu-vereador. Eu sempre dou. Eu coloco exemplo pra caramba. Vamos lá. Tem um pré-candidato a prefeito, mas que, dependendo da conjuntura e debates partidários, pode sair pra vereador. Vale a pena eu aplicar o eu-vereador na campanha de prefeito? Lucas, vale, vale. Mas eu acho que você tem curso mais completo pra isso porque campanha de prefeito é mais complexa. Renato, demorei, Vitorino, mas cheguei. Depois deixa o link dessa aula. Beleza. E quando o povo fala que quer que você seja candidato? O que respondeu? Já falei aqui. Vitorino, meu sogro foi vereador por três vezes. Houve um desgaste que o atual prefeito foi inimigo e hoje faz par do grupo. Como convencer ele a abrir espaço pra nova proposta? Meu sogro foi vereador três vezes. Rapaz, aí eu ia ter que estudar pra ver o que tá acontecendo. Eu não consigo responder isso aqui, não. Jefferson, fiz o primeiro vereador e me ajudou muito. Fui eleito vereador na primeira candidatura. Sou muito grato ao Vitorino. Jefferson, aceito Pix. Gosto de gratidão em Pix também. Tentei seguir a risca desde a pré-campanha e fui eleito com 1.600 votos. Parabéns. Guilherme, já também já respondi essa pergunta. Denis já comprou. Vamos lá. Minha dúvida é a seguinte, sou assessor de uma vereadora que tem uma boa inserção na região dela, mas tem um potencial de ampliação. Será que vale a pena investir nessa ampliação o foco no regional? Vai depender do tempo. Como você tem tempo, eu acho que dá pra você dosar. Então pega assim, 75% do tempo, faz o regional, pega 25% do tempo e faz a expansão. Bom, pra quem chegou agora e não pegou esse negócio, aproveita aí a pré-venda com desconto do euvereador, euvereador.com.br ou usa aí o QR Code pra depois não reclamar e pedir desconto, porque eu não vou dar. Eu tô avisando pra você, eu não vou dar desconto depois. Sabe? E é sempre assim. Eu faço pré-venda pra ter um preço mais acessível. Aí passa dois dias da pré-venda, poxa, Vitória, não consegui. Me dá um desconto. Eu não dou, não. Não dou. Acho um despropósito. Eu usei minha logo, eu usei minha logo um sobrenome do distrito que me representava. Como eu mudei desse povoado, eu devo mudar a logo ou não? Eu acho que deve. Sou conselheiro da PCD. Posso levantar essa bandeira com pauta? Pode, Alex. PCD tem a ver com deficiência física. O termo não me é muito amigável, mas eu acho que tem a ver com isso. PCD tem a ver com isso. Pode. Pode sim. Está tudo bem. Marcelo, eu não estava presente quando você falou sobre o fundo social. Seria Petrônio da minha parte pra você pincelar o assunto? Não. A questão do fundo social, assim, qual que é o problema de você enquanto pré-candidato ou candidato ou se envolver numa ação social ou num fundo social? Se for alguma coisa da sua pessoa física, ou seja, se transparecer que você está ajudando alguém pra que você tenha uma vantagem eleitoral, isso pode ser considerado abuso de poder econômico e compra de voto. É isso. Agora, você trabalha no fundo social é uma outra história. Pergunta difícil. Na sua opinião, existe algum remédio pra combater a compra de votos? Combater a compra de votos, o remédio chama-se cadeia. Cadeia é bom. Vamos lá. O que posso fazer nas minhas redes sociais já como vereador e o que fazer pra reeleição? Pergunta ampla. Cara, em tese, você pode fazer tudo, você só não pode pedir voto. Então, agora, eu dei algumas dicas aqui nessa live de como você usa as suas redes sociais. Então, se você chegou depois, dá uma reveja. Qual a melhor forma de se aproximar de um político e fazer uma espécie de parceria para ele financiar a minha campanha ou uma parceria? Yuri. Uma boa pergunta, Yuri. É assim, você não pode chegar num lugar pedindo uma parceria de mãos abanando, né? Assim, olha o seguinte, tem interesse aí, vereador? Você pode me ajudar a bancar minha campanha? Isso não quer dizer muita coisa, né? Qual que é a moeda de troca pro político? Você vai apresentar o seu grupo pra ele? Você tem um grupo numeroso de pessoas que o conhecem e que podem votar nele? Ou seja, tem que ter alguma coisa. Chegar lá de mão abanando, não vai dar certo. A melhor forma é essa, é você mostrar pra ele que a sua reputação vale voto. Vamos ver aqui. Como eu fui eleito duas vezes em outro município, de outro estado e sendo candidato no município atual, posso falar de minhas realizações lá? Ou não pega bem? Pode ser outra realidade. Braz, eu teria que estudar os dois pra ver como é que é a cultura. Porque tem lugar que você falar de outro lugar você tá morto. Vamos lá. Miriam, tu é o cara desde 2020 sou fã. Obrigado, Miriam. Sem blá 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 mesmo. Japinha do Posto, meu amigo, boa noite, pode doar camisetas com meu nome estampado? Japinha, é um dos jeitos mais fáceis de você se vencer, ser caçado, né? Assim, poder doar você pode. Você já tá doando errado, né? Tá doando a camiseta, você não pode doar nada como pré-candidato nem como candidato. É, não é fácil não. tá vendo aqui, ó, boa noite, ação social e doações agora é importante, gente, tudo que qualificar compra de voto não pode. Qual o melhor momento pra fazer uma parceria com o prefeito atual? Ou pedir conselho pra uma pessoa que já está na prefeitura, tipo um vice-prefeito? Alexandre, sempre. Você fazer parceria sempre. tá dando nove e meia. É, pessoal, eu vou responder aqui mais umas cinco perguntinhas e vamos encerrar porque senão não é uma live, né? Daqui a pouco já 10 horas da noite. Aí o Antonelli, que lá em cima tava falando sobre falar da sua vida, né? Já reviu aqui um pouco. É, dá uma olhadinha. Eu fico feliz que ajudou. Você acha que a idade pega? Tipo, você acha que a idade pode ser prejuiciar um candidato? É isso? Eu acho que não. A idade não é um problema. Sou servidor da prefeitura que é da cidade. Servidores não são muito bem vistos nas cidades. Minha pergunta, será que isso atrapalha? Olha, o que pode atrapalhar ou ajudar você é a forma com que você se relaciona com as pessoas. senão ninguém votaria em advogado, né? Porque se é advogado a população detesta advogado. Sim, não tô falando todo mundo, mas tem uma grande parte da população que tem um pé atrás com o advogado. Aí não tinha um advogado eleito. Professor, você acha importante que o candidato elabore pesquisa pra conhecer a demanda do seu público-alvo e calibrar esse discurso? Eu não só acho importante como eu recomendo que faça. Pesquisas são muito importantes pra você identificar o que as pessoas querem. Pode ser porta a porta, pode ser pra internet, pode ser pedindo pra deixar comentário. Isso é uma pesquisa. Muito bem. Pessoal, acho que eu respondi aqui pergunta pra caramba. pra caramba. Então, vamos só retomar aí os cinco pontinhos de hoje. O que eu falei hoje pra gravar bem? Primeiro lugar, veja como os eleitores da sua cidade foram eleitos. Ponto um, identifique aonde eles foram eleitos, qual que é a relação que eles têm pra entender como é só voltar lá. Então, em primeiro lugar, veja como eles foram eleitos. Segundo lugar, identifique os canais e os influenciadores. Terceiro lugar, escolha os temas e os subtemas que você vai trabalhar durante a pré-campanha. Quarto, conheça a política da sua cidade, legislação, tudo. E quinto, e último ponto, use bem as suas redes sociais. Use bem todos os canais de comunicação que você tiver. Ok? Antes de me despedir, deixo aqui pra você novamente o link de venda. Caso você queira, você aperta aí a câmera e vai pra lá. Lembrando que o eu, vereador, de pré-campanha ensina como é que funciona a política, como é que funciona a cabeça do eleitor, como é que você faz a pré-campanha sem mistério. Define a sua candidatura, atrai a atenção e mantém os eleitores cativados. Acho que deu, né? Deu uma hora e meia aqui de live. Quero agradecer a presença de cada pessoa e de cada pessoa que compartilhou essa live. Saiba que isso é uma das coisas que mais motiva a gente a produzir conteúdo gratuito. Porque se você olhar aqui no meu canal do YouTube, você vai encontrar uma quantidade de conteúdo gratuito enorme. e muita gente usa esse conteúdo gratuito para dar os seus primeiros passos. Aí vence e depois acaba se inscrevendo num curso meu. Então, as lives, pode ver, não dou informação mais ou menos aqui, não. As lives e esse conteúdo gratuito, eles fazem parte daquilo que eu acredito certo. Então, assim, a pessoa tem condição de comprar um curso, ela compra. A pessoa não tem condição de comprar um curso, eu vou ajudar ela também. Não vai ter um negócio essa aqui, não é só o dinheiro, não, gente. A gente precisa ter também um pouco de comprometimento em ajudar as pessoas. Então, caso seja o seu momento, curso. Não é o seu momento, pega tudo conteúdo gratuito que eu tenho e estuda porque vai ajudar. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Estou vendo aqui os agradecimentos. Até a próxima. Fico muito feliz aí com a audiência e a gente se vê em breve. Logo, logo faço uma outra live. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.